Vitor Porto foi eleito como vereador em Patos de Minas com 1.076 votos em 2020 pelo Cidadania, partido que acaba de sunir ao PSDB uma federação partidária. Em meio a isso nós fizemos algumas conversas com o pessoal do Cidadania Estadual e agora estamos também com uma conversa com o pessoal do PSDB para a gente articular isso tudo. Em meio a toda essa conversa vimos essa viabilidade, essa possibilidade. É claro, nosso nome está sempre à disposição e para atender tanto a nossa região e Patos de Minas. Esta é a segunda vez que o vereador Vitor Porto pretende se candidatar para uma cadeira na Assembleia Legislativa de Minas Gerais. Para o parlamentar, o momento é propício para ampliar a atuação em âmbito estadual. O interesse é atuar isso para a nossa própria região. Aqui em Patos de Minas, Carmo Paranaíba, Presidente Olegário, Lagoa Formosa, Vazante, Lagama, toda a nossa região aqui do Alto para Naíba, que a gente carece de ter uma pessoa para ser atuante ali dentro do governo. E a gente não tem tido, não tem tido esses logros. Aí é um ponto positivo para a gente poder crescer e colocar nosso nome à disposição. Vitor é alvo de uma denúncia por corrupção eleitoral apresentada pelo educador físico Hudson Wiris em novembro de 2011. O caso foi arquivado na Câmara Municipal e em seguida protocolada no Ministério Público e novamente rejeitada. O processo agora segue para a Polícia Civil e, segundo o Porto, ele ainda não foi notificado. Na realidade, nós não recebemos nenhuma notificação ou qualquer intimação, tampouco do Ministério Público ou de qualquer órgão. Então, nós tivemos acesso a isso através da mídia. E assim que quando nós tivermos acesso, nós vamos falar aquilo que precisa ser falado. E apesar de que nós já falamos também tudo, já até fomos entrevistados e já repassamos todos os documentos necessários referentes a isso.